Tá no hard, tá, filho? Tá me chamando? Que que é? Que porra é essa, mano? Tô gritando? Que que tu quer, mulher? Oi? Moleque, o gato... O gato estava preso em cima do forro, mano. Ó, ele tentou pular pra descer do forro e ele ficou preso com a barriga, assim, tipo cabeça pra baixo, todo fudido. Todo estourado. É isso.